Olá amigos do Esporte em Debate, nós estamos chegando com o esporte em dimensão maior na sua televisão aqui na TV Assembleia Canal 9.2 e também na TVN Canal 17. A partir de agora você vai ver no Esporte em Debate, Sampaio perde para o Lanterna e se afasta do G4 da Série B do Brasileirão. Pela Série D, Moto volta a vencer o Castanhão e se classifica para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Pela segundinha, Maranhão Atlético Clube começa bem a competição e vence o Tum Tum no Estádio Castelão. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com a coordenadora geral dos Jogos Escolares Maraenses 2021, Rosana Bota. E mais, reunião define protocolos e logística para a volta do torcedor aos estádios de futebol de São Luís. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate falando da maior competição da juventude esportiva do Maranhão. Jogos Estudantis Maraenses GEMES 2021. Você sabe que neste momento de pandemia, no ano passado, nós não tivemos a edição dos GEMES aqui no estado do Maranhão. Em virtude, é claro, do momento que não era nada adequado. Números crescentes, muitos óbitos acontecendo, muita gente internada, grave ou em casa afastada. E isso, a pandemia, é claro, não deu oportunidade no ano de 2020 da realização desta grande festa da juventude esportiva do Maranhão, que são os Jogos Escolares Maraenses. Este ano, já com a queda do número, inclusive da desocupação de leitos, leitos clínicos e de UTI também na rede pública e privada no estado do Maranhão, a CEDEL, Secretaria de Esportes e Lazer, através do secretário Rogério Cafeteira, tem realizado o planejamento e se prepara para executar mais uma edição dos GEMES neste ano de 2021. O nosso repórter, Joel Sombraga, conversou com a coordenadora-geral dos Jogos, Rosana Mota. Ela falou sobre o planejamento, sobre o momento da pandemia, que ainda existe, mas a volta com o cumprimento de todos os protocolos sanitários e as modalidades também que estarão em disputa em mais uma edição dos GEMES aqui no Maranhão. Olá, Jurinho e Gregório, é um prazer estar falando com vocês. E adivinha onde a gente está, rapaz? Olha, Ginásio Costa Rodrigues, uma das maiores praças esportivas aqui do estado e eu tenho um sentimento especial, porque aqui joguei muitas vezes, disputei o GEMES e eu estou aqui justamente para falar de GEMES. Os Jogos Escolares Maranhenses, ano que vem, irão completar 50 anos e nessa trajetória todinha, só ano passado, que a gente ficou sem esses jogos por conta da pandemia. Mas esse ano mesmo, ainda na pandemia, a gente vai realizar os jogos. Eu estou aqui com a Rosana Mota, que é a coordenadora do GEMES, e vai falar para a gente dessa expectativa, né? Para a gente reviver novamente o GEMES, que é uma das maiores competições aqui do estado. Como é que está a programação? Mudou, inclusive, de data, né? Então, obrigada pela oportunidade de falar dos jogos. Um abraço para o Jura, para o Gregório. A gente, o ano passado, a gente ficou muito triste por não conseguir realizar os jogos, né? Foi uma frustração para todo mundo, para os professores e, principalmente, para os atletas. Mas a gente não tinha segurança sanitária para realizar os jogos no ano passado. E aí a gente deixou tudo pronto para realizar em 2021, esperando uma estabilidade melhor em relação ao controle do vírus, né? E esse ano a gente tinha um calendário nacional, de competição nacional, que a gente tinha que se adequar a esse calendário, que era a competição promovida pelo COBE, que são os Jogos da Juventude, e a promovida pela CBD, que são os JEBS, os Jogos Escolares Brasileiros. E aí a gente estava com um calendário muito apertado e as aulas ainda não haviam retornado de forma presencial, elas só retornaram em agosto. E aí o nosso secretário, sabiamente, depois que o COBE cancelou a competição dos Jogos da Juventude, ele falou assim, não, vamos transferir a data dos nossos jogos para a gente ter uma janela de tempo maior, para as escolas poderem se organizar, para a gente poder fazer uma festa mais bonita, como esses meninos merecem. Então a gente abriu mão de usar os nossos Jogos Estaduais como seletiva de uma competição nacional e jogamos a realização dos Jogos para outubro e novembro, para a gente ter esses dois meses aí para as escolas se organizarem, montarem as suas equipes com calma, poderem participar dos Jogos. A gente está vendo isso até nas competições internacionais, essa questão do tempo, da preparação. Com o vírus ainda circulando, as pessoas evitam de estar juntas, de treinarem, de se prepararem de forma adequada para esses tipos de competição, como é o GEMES, que é uma das maiores competições do Estado. O treinamento foi muito prejudicado com a pandemia, e o esporte escolar sofreu muito, porque quando você suspendeu as aulas, você suspendeu as aulas de educação física, os treinamentos dentro da escola, você deu um tiro no esporte escolar. E a gente viu muitos professores serem demitidos dos seus locais de trabalho, porque não haveria os Jogos, e a maioria desses professores eram contratados para trabalhar durante os Jogos Escolares. E aí agora a gente volta, e volta com essa esperança de que as coisas retornem, que as pessoas retornem os seus empregos, montem as suas equipes, e que o esporte escolar recupere o seu papel dentro da escola, que é um papel importantíssimo na formação desses meninos. É isso que a gente busca também com a realização dos Jogos Escolares esse ano. Rosana, a gente está vivendo a pandemia, a gente está vendo agora, mais recente, uma discussão sobre a questão até da vacinação dos adolescentes, dos jovens. Está uma discussão aí nacional, mas o Maranhão, inclusive, já vacinou muitos jovens, que são justamente os atletas que disputam os gêmeos. Tem essa preocupação também de vocês nesse avanço da vacinação para imunizar muito mais atletas que irão competir? Sim, só que a gente atende ao protocolo que é feito nacionalmente. Então, havia uma liberação para a vacinação desses meninos, alguns já foram vacinados com a primeira dose, e ontem essa vacinação foi suspensa. Mas a gente elaborou também um protocolo de segurança baseado no que vem sendo feito no mundo para a realização de competições esportivas, dentro da nossa realidade, daquilo que a gente é capaz de fazer, enquanto protocolo sanitário, para poder realizar a competição. Algumas equipes já retornaram os seus treinamentos, algumas federações já retomaram o seu calendário de competição, e a gente não tem relatos de casos de Covid durante essas competições, o que deixa a gente com uma... não com uma tranquilidade, mas com um conforto melhor para poder realizar a competição. Pelo escopo que vocês já fizeram da competição, quais são as datas? O que a gente já pode anunciar aqui? A gente vai começar nos interiores, a gente vai fazer 11 regionais no interior, a gente fazia até 2019, 8 regionais no interior do estado para classificar para a fase final em São Luís. A gente subdividiu essas regionais em 11, porque a gente está evitando alojar essas pessoas no interior e diminuir o número de pessoas que a gente leva para essas cidades. Então a gente vai fazer 11 regionais para que os municípios possam ir até o local de competição e retornar ao município-sede, sem precisar tomar banho, dormir e ficar lá na cidade. Começa no dia 8 de outubro e termina no dia 23 de outubro, se eu não estou enganada, mas eu acredito que é isso sim. E aí a gente inicia a fase final dos jogos em novembro, no dia 3 de novembro, com a abertura, que a gente vai fazer uma festa muito bonita, controlada, abertura do Gênesis. Será onde? Então, eu quero fazer lá no Parque do Rangedor, para ser um local aberto e bonito, um parque novo, que a gente ganhou de presente do governador, mas a gente ainda não definiu, a gente vai ter uma reunião ainda essa semana para definir o local de abertura, como é que a gente vai fazer, para adaptar dentro desses protocolos de segurança que a gente já tem para a realização dos jogos. E aí a gente encerra no dia 22 de novembro, com a competição de atletismo, a gente dividiu a competição em cinco blocos, porque a gente não vai alojar mais do que 600 pessoas em São Luís para a realização dos jogos, então a gente está com uma competição mais longa, com muitas equipes inscritas, o que me deixou muito feliz, porque a gente teve 78 municípios que aderiram aos jogos escolares, então foi um número acima da expectativa para a realidade que a gente vive atualmente. O secretário Rogério Cafeteira também foi muito sábio quando ele disse para a gente classificar direto todas as modalidades para a fase final de São Luís, para a gente poder ter uma competição maior aqui, então a gente fazia eliminatórias no interior de handebol, de vôlei, de basquete, que são modalidades que não são tão praticadas quanto o futebol de salão. Então a gente vai fazer no interior a eliminatória do futebol de salão e do atletismo, que são as duas modalidades com o maior número de atletas, e todas as outras modalidades elas vêm direto para a fase final em São Luís, elas não vão ter eliminatórias. Então a gente vai ter uma festa muito bonita aqui em novembro, muito bonita mesmo. Rosana, você falou que desde o ano passado já estava desenhado para acontecer os jogos, mas por conta da pandemia, a gente estava vivendo um momento mais delicado, não aconteceu. E com certeza vocês vêm mantendo esse contato com as escolas, com os atletas, como é que está a expectativa deles também? Como é o clima? Nossa, a gente vem mantendo esse contato direto com eles, está todo mundo em êxtase, em êxtase, e tem menino que não jogou no ano passado, em 2020, que estourou a idade, e aí eles, não, mas a gente é injusto, a gente tem que jogar, eu também acho injusto, mas a gente tem que obedecer um regulamento, um regramento de idade, então foi muito triste, mas assim, está todo mundo, nossa, eu nem dou conta do WhatsApp, porque é muita mensagem, professora Rosana, eu quero jogar, professora Rosana, vai ter mesmo? Quando é que vai começar? Então, assim, tu jogaste gêmeos, tu sabe o que o gêmeo significa para a gente, o quanto marca a vida da gente. Então, assim, apesar de tudo que a gente viveu o ano passado, de tudo que a gente vem vivendo esse ano, eu acho que os jogos escolares, ele traz uma mensagem de esperança muito bonita para esses jovens, né? Traz uma mensagem de amor, de afeto, de festa, de alegria, e a gente precisa disso para encerrar o ano. Rosana, eu queria te agradecer e desejar boa sorte aí, que a gente volte nesses gêmeos com segurança, com tranquilidade, mostrando justamente esse espírito, o espírito esportivo que é tão bonito, né? Com graçamento, né? De alegria, de emoção, e tão importante, principalmente nesse momento que a gente vive de tanta tristeza, de tanta gente morrendo aí por conta do vírus. Eu que agradeço a oportunidade de falar dos jogos. Os jogos têm um significado super importante para mim, porque eu sou muito privilegiada, porque eu vivi ele em todas as fases, vivi como atleta, vivi como técnica, e hoje vivo como gestora. Estou muito feliz de poder realizar esses jogos, e mais feliz ainda porque ano que vem os gêmeos completam 50 anos de história, e a gente vai fazer um documentário muito bonito, resgatando essa história dos jogos aí ao longo desse tempo, e eu espero que 2022 seja um ano de muita tranquilidade para todo mundo. Obrigado, então. Obrigada. Está aí, portanto, Jurinha e Gregório, em uma conversa com a coordenadora dos Jogos Escolares Maranhenses, além de uma conversa entre um repórter e uma coordenadora dos gêmeos, dois apaixonados por essa competição. Fico com vocês aí. Um abraço. Eu já tive a oportunidade de jogar várias vezes os Jogos Escolares Maranhenses, os Jogos Estudantis, como queiram, e é sempre um momento de muita satisfação, né? Vocês preparam o ano inteiro treinando, disputando amistosos, algumas outras competições até chegar ao ápice. E o ápice para o atleta qual é? A disputa dos gêmeos. E este ano, felizmente, pelos números atuais da Covid, que eu repito, ainda existe, está com o vírus circulando ainda, mas de forma controlada pela vacinação que tem agido. E olha, a ciência tem um papel fundamental nesse retorno de competições da envergadora dos gêmeos aqui para o nosso estado. Vou conversar agora com o Gregório Dantes, meu amigo, meu parceiro. Tudo bem, Greg? Beleza, Jurinha. Eu me alego muito de ver a Rosana, que tem uma história no esporte, a família dela também, minha amiga, por sinal, uma pessoa que a gente admira, que é bem, gosta. E a conversa de um atleta, de um triatleta como o Joelson, batendo um papo com a Rosana, que tem uma história também como atleta. E ela está à frente hoje da coordenação geral. Ano passado, Greg, não foi possível, o momento era muito crítico, delicado, novo em relação à pandemia, mas este ano, com esses números, graças a Deus, declinantes, a CEDEL vai realizar o Gênesis. É, vamos falar muito sobre esses números declinantes aqui no programa de hoje, também nessa parte do programa, que você já chamou também na escalada do programa, quando a gente fala de protocolo de volta aos estádios, da torcida de volta aos estádios. Mas assim, especificamente me chamou a atenção, Jurinha, quando você falou da paralisação do esporte, e o Gênesis está incluso nesse processo. O esporte do mundo todo foi afetado com a pandemia. Nós não tivemos a realização de 2020 da Eurocopa, não foi? Das Olimpíadas. Das Olimpíadas e da própria Copa América, que foi realizada aqui. Todas foram adiadas para o ano de 2021. Então é um processo natural, normal, e esse ano de 2021, teremos a realização do Gênesis por conta disso. Natural, normal, mas que fez muita falta. É, fez falta. Porque o Gênesis... Mas natural, normal sim, porque aconteceu em tudo, no mundo todo. Os jogos estudantis, os jogos escolares, Maraes, eles estão intrinsecamente ligados à história da formação do atleta. Sim, sim, sim. E hoje, se não todos, mas a maioria absoluta dos nossos atletas de alto rendimento, vieram dos jogos colegiais. É, porque a gente fala de atletas que jogaram, marinhas que fazem sucesso no Brasil e no mundo. A maioria veio do Gênesis mesmo. Você fala da Ana Paula Rodrigues, você fala da Isiane Castro. Do Márcio Araújo. Do Márcio Araújo. Jogava no Dom Bosco, time de futsal, que está agora no seu pai, jogou o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras. Da Catarina, que está na seleção dos Estados Unidos. Jogou o Gênesis. Todo mundo. Ana Paula, Isiane, que você citou. Todo mundo. Todo Silvio Helena também. Então, assim, são diversos exemplos. Não tenho o que falar sobre isso. É verdade, o Gênesis, a importância do Gênesis é fundamental. A contribuição é magnífica dos jogos estudantis maraenses, dos Gênesis, na vida pregressa e atual do esporte maraense. E na revelação de atletas de alto nível, de alto rendimento. O celeiro de atletas, você começa a ter visibilidade a partir do Gênesis. Isso. Você sabe que o Maranhão é pródigo. O Maranhão tem atletas de boa qualidade em todas as modalidades. Isso. Mas aonde eles começam a ser vistos? No Gênesis. É verdade. Assim, aí tem algumas coisas interessantes que a Rosana falou pra gente. Por sinal, um abraço pra Rosana e muita gente boa. Gente boa demais. Sempre solista com a nossa equipe da TV Assembleia, da comunicação da Assembleia como um todo. A Rosana deu algumas informações interessantes. Está sendo muito cobrada pelo pessoal do interior com relação a datas, prazos, que modalidades vão ter. Normal, o pessoal está ansioso, com ansiedade, porque um ano sem jogar, né? Então, todo mundo está aqui naquela expectativa pra jogar o Gênesis. Ela até falou isso com o Joel, você deixou bem claro. E o atleta, Greg, ele não para nunca. Mesmo em casa, eu posso dizer isso a você, porque a gente tem vários exemplos na própria casa, na própria casa da gente, ele treina em casa. Treina. Seja no apartamento, seja numa casa, seja no quintal, ele treina, ele se prepara fisicamente pra extravasar aquela técnica, aquele momento do esporte, disputando a competição. Exatamente. E aí ela deixou algumas informações importantes, Jurinha, que a gente tem que ressaltar aqui no programa. A etapa do interior, que é a etapa regionalizada, que começa agora dia 8 de outubro, já tem data pra começar, 8 de outubro, as etapas do interior, vai durar até o final do mês de outubro. E a etapa final, que a gente chama assim, grande ápice do Gênesis. É a hora da verdade. Isso. Começa dia 3, 3 de novembro, já tem data, 3 de novembro, e encerra no dia 23 de novembro. Essa etapa principal é em São Luís. Em São Luís, com todos que foram classificados das regionais, vem jogar aqui em São Luís. Até o presente momento, nós temos, devido ao chaveamento e às escolhas das etapas regionalizadas, 78 municípios já garantidos nessa etapa final, que é muito legal. E claro, lembrando-se, apesar de vivemos ainda a pandemia da Covid-19. É, mas com respeito aos protocolos sanitários, com toda a organização, a logística preparada pra esse momento, vai dar pra ter a competição. Dá pra ter. Com controle e com segurança. Sim, dá pra ter. O que eu digo é o seguinte, esse número poderia ser muito maior, mas não vai ainda porque a Covid-19 ainda é uma pandemia que está alastrada. Esse número é da prudência. Isso. A CEDEL vem tendo prudência. Exatamente. Exatamente. É assim, o Joelson conversou com ela também sobre relação à vacinação, né? A gente sabe que em São Luís adolescentes, crianças, adolescentes, vamos chamar, né? Pré-adolescente, adolescente, a partir de 12 anos já estão sendo vacinados e, inclusive, são eles que disputam os Jogos Escolares Maranhenses. Então, mais esse, vamos dizer assim, esse protocolo está encaminhado, né? Pelo menos aqui em São Luís com os de 12 a 17 anos tomando a vacina da Covid-19. É a ciência no braço, né? Claro, é lógico. Na que a vida continue. Continue. Isso. Depois do intervalo, a CBF aprova protocolos sanitários do Maranhão especial de São Luís e o público estará de volta a partir desta terça-feira no jogo Sampaio e Brusque e depois com o moto na Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala sobre essa liberação de público nos estádios de futebol da capital maraense. Segura aí que a gente volta já. E finalmente nós vamos ter a volta do torcedor de maneira gradativa mas sobretudo com o cumprimento de protocolos sanitários. A Prefeitura de São Luís através do prefeito Eduardo Brait reuniu-se com o secretário de saúde do município dirigente de clube Sampaio Moto Maranhão o presidente da Federação Maranhense de Futebol Antônio Américo e o representante da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Maranhão o presidente da Aclen Tesso Dono Ministro. Na pauta da reunião os protocolos a serem cumpridos através de decreto municipal da capital maraense para que o público em 30% da capacidade dos estádios Neozinho Santo e Castelão possam voltar ao estádio para torcer pelo seu clube de coração depois de um ano e sete meses que a pandemia afastou os torcedores dos estádios de futebol aqui em nosso estado. A coletiva foi realizada no auditório da Prefeitura de São Luís e reuniu além do prefeito Eduardo Braide secretários municipais representantes de clubes de futebol e a imprensa com o avanço da vacinação que já alcançou quase 80% da população da capital o prefeito anunciou o início da normalidade mas com muita cautela trazer de volta o público para os nossos estádios 80% da população adulta imunizada ou seja que já tomaram a segunda dose ou a dose única a ocupação de leitos clínicos somente 4% leitos de UTI 32% mas acima de tudo isso uma série de regras que nós estabeleceremos de protocolo sanitário para o retorno seguro ao estádio então capacidade máxima de 30% de todos os estádios a venda de bebidas e alimentos preferencialmente acontecendo no local onde o torcedor está ou seja, no assento do torcedor temos também a preocupação em relação a ferição de temperatura na entrada disponibilização de álcool em gel testes de covid para atletas e comissão técnica enfim distanciamento social que deverá haver dentro do estádio agora tudo isso só vai acontecer de forma positiva se a gente realmente tiver a participação do torcedor o torcedor precisa compreender que esse momento que é o momento inicial de retorno aos estádios tem que cumprir realmente os protocolos sanitários para que num curto espaço de tempo a gente já possa passar de 30% para 50% dos estádios 70% e depois quem sabe até o final do ano já está aí com 100% dos nossos estádios ocupados o secretário de saúde Joel Nunes explicou que uma nota técnica foi preparada para o município tomar essa decisão o contágio pelo novo coronavírus diminuiu e os casos graves da covid-19 despencaram nas últimas cinco semanas acompanha todos esses números nos nossos produtos epidemiológicos diariamente se a gente percebe uma inflexão de curva ou seja aumento do número de graus aumento da taxa de ocupação aumento do número de óbvios obviamente isso vai precisar ser revisto mas enquanto ficarem caindo a gente vai manter e até mesmo aumentar esse percentual que é o que nós esperamos para acontecer Para a Federação Maranhense de Futebol a liberação com percentuais de 30% da capacidade do público nos estádios já é um bom começo para o retorno dos torcedores O importante é retornar com garantias como vimos aí a prefeitura com o secretário Joel Júnior e o prefeito Eduardo Braide tiveram o cuidado de se basear em métodos científicos em avaliações técnicas para fazer essa liberação de público já se sabe que em países da Europa houve a liberação de público um percentual de imunização bem menor com um percentual de liberação dos estádios maior de 50% Esse é o caminho e o mais importante não será cobrado do torcedor uma das coisas mais importantes não será cobrado do torcedor o teste do Covid a prefeitura está disponibilizando para os clubes também o teste para que os atletas possam atuar a comissão técnica com segurança de parabéns do prefeito Eduardo Braide de parabéns do secretário Ricardo Diniz de parabéns Joel Júnior por essa iniciativa que é pioneira no Brasil no fato de não exigir do torcedor o teste do Covid Os presidentes do motoclube do Sampaio Corrêa também comemoraram o anúncio do retorno dos torcedores eu sei que o torcedor maranhense está árvore para voltar e o Sampaio eu vou falar em nome do Sampaio Corrêa o grande universo tricolor também está árvore para ver a Bolívia querer jogar então parabéns ao prefeito Eduardo Braide eu tenho certeza que o governo do estado o governador Flavio Dino que também é sensível vai seguir o mesmo caminho e torcedor composto para que a gente possa aumentar esse percentual a gente parabeniza pelos números da vacinação que permitiu essa volta São Luís está de parabéns o prefeito Eduardo Braide isso aí dá uma segurança para se pensar na retomada agora vem um alívio muito grande na parte financeira dos clubes essa retomada é importante para ajudar no custo das despesas diárias mensais no clube acho que agora a gente já pode começar a retomar as atividades com mais segurança com mais caixa para fazer um bom futebol o secretário de esportes do município Ricardo Diniz também participou da coletiva que anunciou a abertura dos estádios de São Luís nós fizemos um protocolo bastante enxuto conciso e científico então a população ela vai ter toda a segurança necessária é claro que vamos contar com o apoio de todos para que siga essas normas e ao mesmo tempo essa parceria com os clubes e a Federação Maranhense vai propiciar para que você adquira o ingresso de forma qualitativa ou seja não está apenas pegando no balcão ou no estádio ou em qualquer ponto e sim na internet pelas redes sociais que hoje é uma realidade e ao mesmo tempo vamos propiciar aos clubes exames que vão podem nos solicitar 72 horas antes então acho que isso é um grande avanço além de que o torcedor não precisa levar o exame então São Luís mais uma vez é pioneira e toma decisões que eu tenho certeza que vai influenciar em todo o país o Greg o torcedor está ávido o torcedor vive um momento diferente de toda a história do futebol maranhense de 100 anos eu acho que de toda a história do futebol mundial acho que pelo menos só quando teve aquela paralisação das guerras mundiais mas eu digo esse momento agora porque a Europa já viveu ah sim o torcedor maranhense países asiáticos já a torcida maranhense vai conhecer a volta ao estádio de futebol no momento em que ainda assim vive a pandemia mas que esses números melhoraram e depois de um ano e sete meses obrigatoriamente forçado a não estar no estádio de futebol corretamente corretamente diga-se de passagem para a segurança e integridade de todos da sociedade da humanidade da humanidade o torcedor vai ter o direito de retornar cumprindo os protocolos certo vamos lá Jorinha a gente tem muita coisa a debater a respeito disso houve a reunião na semana passada do prefeito Eduardo Braide com os secretários municipais tanto da saúde quanto do esporte o Ricardo Diniz o Ricardo Diniz e o Joel Nunes estavam presentes como o Jorinha já lembrou aqui também tiveram presente o presidente dos clubes o presidente Sampaio Sérgio Frota Maranhão Carlos Eduardo Nathanael isso também presidente dos clubes também tiveram presentes o Tessi Dominici da Aitlin e o Antônio Américo Labato que é o presidente da Federação Mais de Futebol ficou definido todo um protocolo são 10 tópicos a gente não vai falar todos aqui dos tópicos que foram definidos para essa volta gradual do torcedor aos estados a princípio ela se adequa à norma da CBF de 30% é bom deixar bem claro aqui Jorinha para todo torcedor e a torcedora que acompanha nosso programa que essa volta se deu a nível nacional porque existia um acordo entre os clubes da Série B e da Série A que quando 80% das cidades sedes do Campeonato Brasileiro da Série B e da Série A tivessem disponibilidade já fosse possível voltar o futebol dentro de um cenário de 70% de vacinação isso ou na primeira dose e segunda dose ou dose única ou da dose única lá da agência a vacina então assim deu no Brasil todo deu 80% das cidades de sede já chegaram a esse ponto então o São Luís se insere nesse processo de volta do público aos estádios protocolos são vários tem a aferição de temperatura na frente do estádio na entrada tem que apresentar a carteirinha de vacinação que é o passaporte sanitário né Virinho? no primeiro momento esqueceram mas a gente fez o alerta e eles acabaram entendendo que era fundamental não tem sentido você ser uma capital considerada a capital da vacinação brasileira e de repente e você não não apresentar o que custa apresentar nada uma carteira e vai na carteira do torcedor é mas eu andava esquecendo você sabe sei mas não pode isso é fundamental é o passaporte da vacinação você apresenta o passaporte sanitário apresenta lá eu estou aqui vacinado segunda dose então dose única posso entrar tem distanciamento tem muitas coisas não haverá venda de ingressos no dia do jogo bilheterias se for consumir bebida alcoólica tem que comprar não pode ficar no bar tem que ir para a sua cadeira alimentos também alimentos também compra e e você faz o consumo ou seja você se alimenta ali na sua cadeira tem o distanciamento com x na cadeira lá que a gente já já todo mundo já sabe dois lances duas cadeiras também e duas cadeiras também de um lado do outro se vai com a esposa com a família você pode ficar ali naquele quadrado toda a sua família familiar certo uso obrigatório de máscara uso obrigatório de máscara então são vários protocolos que devem ser seguidos para que o público volte ao estádio e que dê tudo certo eu torço do fundo do meu coração que dê tudo certo por quê? porque eu sou um amante de estádio eu sou um torcedor de estádio jurinha também é eu vivo o estádio de futebol desde pequeno é verdade que você está falando é verdade e a gente que gosta do estádio como você gosta de ficar no meio do povão claro de vibrar daquele jeito de torcer em pé de brincar com um com o outro normal com os amigos mas nesse primeiro momento a gente vai ter uma volta diferente isso e é isso que as pessoas tem que compreender é aí que é meu apelo aí é que está meu apelo porque assim a gente sabe da cultura do torcedor do futebol brasileiro que é o torcedor que tem a cultura de torcer em pé com os amigos junto não é aqui no Maranhão em todo o território Brasil inteiro eu vou ampliar na América Latina inteira o latino tem essa cultura de torcer em pé gritando torcendo cantando músicas ao lado dos seus amigos segurando bandeira é normal isso é o que acontece na América Latina inteira na Europa não tem outra cultura o pessoal fica lá sentadinho assiste seu jogo lá e tal o futebol eu gosto de dizer que é o futebol pasteurizado eles tem lá é uma coisa diferente aqui o nosso é mais sanguíneo a gente gosta assim torço que dê tudo certo de fundo do meu coração para que cada vez mais aumente a porcentagem de pessoas que podem acompanhar o seu time do coração no estádio tomara que dê tudo certo temos essa primeira experiência Sampaio Brusque eu até estava comentando com o segundo nos bastidores que vai ser um estudo de caso um case para a gente saber se vai dar certo ou não esse jogo é bem simbólico porque é a primeira experiência tomara que dê certo se der certo vai continuar 30% de 40 mil torcedores e mais uma coisa do Castelão 12 mil torcedores essa é a capacidade de público no estádio Castelão neste momento de volta do torcedor aos estádios de futebol aqui de São Luís esse público no Neuzinho Santos é bem menor em virtude da capacidade de público a gente fez as contas ali no bastidores 3 mil e 600 do Neuzinho Santos assim a princípio destacar Sampaio Brusque é o primeiro jogo e teremos provavelmente provavelmente não certamente o jogo do moto o moto é a América de Natal que a gente vai discutir já já eu acho interessante que os órgãos de fiscalização sanitária é claro que devem estar lá não para poder tirar a tranquilidade do torcedor absolutamente mas para orientar para conscientizar é um momento novo que a sociedade maraense está vivendo a sociedade brasileira o mundo está vivendo tem que ter essa compreensão mas o Brasil é sempre o último é claro infelizmente a Europa já está vivendo essa situação já conhece já está lidando com o fato de algum tempo e nós vamos viver agora esse momento então a gente pede um pouco de compreensão de conscientização porque nós vivemos um momento tão duro tão difícil para a humanidade nós perdemos pessoas queridas parentes amigos conhecidos torcedores dirigentes pessoas ilustres pessoas anônimas pessoas do nosso convívio pessoas humildes quer dizer todos os segmentos foram afetados da sociedade com a pandemia todo mundo perdeu nesse aspecto ela foi muito democrática ela atingiu o alto e o baixo o médio o gordo o magro o poder aquisitivo não tem é assim concordo com você Julinho os vamos dizer assim quem vai fiscalizar tem que ter consciência disso bem que você está falando mesmo de que é um momento novo uma experiência nova é uma volta gradual aos estágios de futebol nunca aconteceu isso nunca é a primeira vez que acontece isso agora sim também o torcedor também tem que ter consciência e isso para mim é o mais complicado de se cobrar quando você chama para dizer tem que ter consciência o Gregório está certo porque lá em Belo Horizonte foi liberado mais cedo do que aqui foi só que lá ultrapassaram todos os limites do consenso a prefeitura foi lá e cancelou cancelou suspendeu e está voltando agora é porque lá foi um estudo de caso uma experiência e deu tudo absolutamente errado em River Plate Atlético Mineiro e River Plate quarta de final da Libertadores mas deu errado fora do estágio e dentro do estágio isso tudo errado tudo errado aglomeração sem máscara e tal tudo errado tudo errado você não pode mas era mais ou menos óbvio que ia acontecer a gente torce que não aconteça aqui para que a coisa melhore e continue eu vou torcer para que o óbvio não aconteça eu também vou claro a gente precisa de segurança e ó conscientização depois do intervalo o Maranhão estreia com vitória na segundinha do Maraes na Série D o Papão do Norte faz 4 a 1 na soma dos resultados diante da equipe que era considerada a melhor da Série D o Castanhal do Pará e o Sampaio decepcionou no jogo contra o Confiança e perdeu na Série B do Brasileirão daqui a pouco a gente volta com mais detalhes no Esporte Debate Futebol o Esporte Debate passa a falar de Campeonato Maraes da Série B o Maranhão Atlético Clube estreou na segundinha 2021 lugar em que o Maranhão não poderia estar não o lugar do pote é a primeira divisão do futebol Maraes o Maranhão enfrentou o time do Tum Tum e venceu o jogo com muitas dificuldades pelo placar de dois tentos a um Juninho fez o primeiro gol foi uma bela jogada pro sinal Greg 1 a 0 depois houve empate penalidade máxima para o Tum Tum e o Maranhão venceu com o gol do Ricardo Maranhão foi cabeça 2 a 1 é bom vencer? é é claro que o Maranhão deixou a desejar nesse primeiro jogo tecnicamente falando e o próprio Arnaldo Lira reconhece que a equipe precisa evoluir muito dentro dessa competição porque foi duro foi difícil foi duro foi difícil em alguns momentos o torcedor ficou até preocupado não e quem torce pro Maranhão tem que ficar preocupado mesmo porque você empatar ganhar de dois a um dessa equipe do Tum Tum é complicado o Tum Tum é uma equipe semi-amadora vamos deixar bem claro aqui o Tum Tum Babassu que já foi itinerante já jogou por um monte de lugar esse time do Tum Tum do Babassu e agora joga por Tum Tum eu sou contra esse tipo de coisa eu sou totalmente contra porque você não cria laços nem com município com torcedor você vai imaginar por exemplo se o Tum Tum chega à primeira divisão sim puxa pra ele ter o laço criar apego popular apelo popular criar torcidas organizadas como é que vai criar não cria é o mesmo caso que aconteceu com o Expressinho também recentemente jogou em Rosário jogou aqui jogou em Ribamar mas o Expressinho o processo foi o contrário o Expressinho tinha tinha e sumiu tinha uma origem que era da Coab e de repente ficou itinerante exato descaracterizou isso também teve com o Timon também um americano americano Timon Timon jogou por Caxias jogou por um monte de lugares você sabia que o treinador do Maranhão Arnaldo Lira foi um grande meio campista jogou muita bola ele jogou pelo americano de Bacabal e lá ele foi observado trabalhou no americano de Bacabal e lá ele foi observado pelo Maranhão naquela época e veio pra cá pra você ter uma ideia em Bacabal e o americano era de Bacabal hoje eu nem sei ninguém nem sabe onde o americano está sim mas voltando ao assunto do Maranhão Atlético Clube o Maranhão Atlético Clube ele tem um objetivo claro que é voltar a seriar do campeonato maranhense só que também não é só isso porque jogar uma segunda do futebol maranhense sejamos bem sinceros o Maranhão tem a obrigação de ganhar essa competição não é só subir não tem que ganhar porque a segunda é um campeonato muito fraco deficitário tecnicamente não existe tecnicamente não existe e aí o Maranhão consegue ganhar apertado do Tum Tum com um gol já no finalzinho acaba o primeiro tempo ganhando por 1x0 sofre um empate no começo do segundo tempo e aí no finalzinho faz o gol do Ricardo Maranhão ficou visível ficou visível pra mim que nos três setores o Maranhão tem problemas todos os setores é um começo de uma competição esse time vai precisar de ritmo de jogo vai um mês só de trabalho eu concordo com o Arnaldo Lira é muito pouco teve até amistoso mas não é a mesma coisa não foram com equipes que estão disputando competição é um nível técnico melhor não venceu todos era equipe reunido de prefeitura municipal não pode não é assim serve serve pra movimentar serve pra você dar uma condição de um ritmo mas tecnicamente deixa a desejar muito a desejar e ontem a gente viu aliás no final de semana a gente viu que o Maranhão Atlético Clube ele vai evoluir dentro dessa competição ele vai ter que crescer dentro da competição tem que crescer dentro da competição porque se não crescer complica é assim jurinha sobre isso a gente tem que deixar bem claro já tem próxima rodada marcada na sexta-feira dia 24 sexta-feira de 24 lá em Barra do Coda no estádio Leandrão teremos Cordinho e Maranhão quer ver uma coisa que não dá pra acreditar um time como o Maranhão o Maranhão está entre as três maiores forças do futebol do Maranhão isso queiram ou não queiram alguns dirigentes inclusive do futebol do Maranhão e do Maranhão e do próprio Maranhão agora deixa eu te falar uma coisa aqui como é que você coloca um time que é a grande atração da série B sim qual é a atração da série B Maranhão Atlético Maranhão Atlético Clube e você coloca Maranhão só joga um final de semana na fase classificatória que foi este foi o primeiro acabou aí depois vai jogar sexta sexta e meia de semana joga quarta e joga quinta três e meia da tarde é não existe não tem como mas é essa que foi a tabela pensada pelo senhor Hans Guina diretor de competições da Federação Mais Futebol ele analisou e achou isso legal interessante bem uma sabedoria eu não sei porque que a diretoria do Maranhão não buscou mudar isso aí sabe por que? porque olha só tem emissora de rádio que não vai transmitir esses jogos lógico a Federação tem não a Federação tem um canal que transmite tudo bem mas o chefe vai deixar você sair do horário de trabalho pra assistir o jogo? então você vai ter que burlar lá no seu computador nem juri na hora que o chefe aperta lá fecha a janela fecha a janela aí o chefe dá a volta aí o chefe pega pela câmera dá uma justa causa aí vem o histórico também dá pra ver dá pra ver o histórico do que o cara acessou aí já era tem umas coisas que não dá não existe não existe desorganização total só encerrando o assunto o segundo dia aí teremos também o confronto do Tum Tum já marcado que será contra o Codó no estádio René Baima é isso sobre o segundo dia é essa segundo dia deu pra gente perceber que não vai ser fácil para o Maranhão não não vai não vai ser fácil o Maranhão tem que melhorar muito tecnicamente fisicamente evoluir e o Arnaldo Lira que é experiente disse com todas as palavras né bem articuladas que ganhou ganhou mas o importante é vencer é mas eles tem muita coisa pra corrigir tem muitos erros que não podem ser cometidos saída de bola do Maranhão Claudio Kant sistema defensivo batendo cabeça a produção ofensiva do Maranhão deixando a desejar o ataque mesmo assim quando em alguns momentos o time criou teve oportunidades mais claras o ataque desperdiçou sim então você está jogando uma competição que é quase que um mata-mata sim são jogos de ida sim complicado complicado série D do campeonato brasileiro o motoclube olha o papão do norte está com tudo e não dá prosa para ninguém o papão do norte enfrentou no mata-mata o primeiro da série D a melhor equipe do campeonato brasileiro em 2021 o Castanhal do Pará foi chegou a São Luís com pompas com a equipe que tinha o melhor ataque a defesa menos vazada artilheiro invicto líder do grupo melhor time da série D aí o moto chinelo 2x0 o Neuzio Santos e foi pouco foi pouco poderia ter sido 4 sem medo de errar sem exagero sem exagero Márcio Diogo e Ted Love e nesse domingo para não deixar nenhuma dúvida foi lá o moto esperou a chuva diminuir a intensidade refrescou 37 graus a sensação técnica só isso 3 horas da tarde de um sol para cada um 3 horas da tarde 3 horas da tarde mais cedo o jogo lá na região metropolitana de Belém só isso o moto chegou a estar vencendo por 2x0 primeiro jogo na jogada bonita do Felipe Cruz corta a luz e o Wander foi lá e colocou no fundo do gol 1x0 depois o moto fez o segundo gol pênalti sofrido por Felipe Cruz no segundo tempo entrou muito bem na partida o Henrique não fez um bom jogo e ele tocou fogo no modelo guarda sofreu pênalti o Ted Love foi para a cobrança houve rebote na volta guardou o Felipe fez o gol a arbitragem o ato da partida do Paulo Renato do Rio de Janeiro deu o gol o Bandeirinha não correu o que gerou uma dúvida gerou uma discussão ele pensou que a bola tinha batido na trave ele pensou que a bola tinha batido na trave houve a defesa do goleiro foi e aí o que que acontece o que que acontece houve uma discussão ali para para acertar e tudo mas ele acabou validando corretamente o gol 2x0 depois o moto sofreu um gol que diminuiu o placar do Guilherme de cabeça zagueiro número 3 tem boa estatura tem boa estatura da equipe do Castanhal o Castanhal centroavante virou zagueiro zagueiro virou centroavante a equipe se desconfigurou toda o moto teve no Márcio Diogo no Ted Love no Danúbio no meio de campo com o Vander fez uma bela partida o moto teve lucidez teve equilíbrio e bom futebol diga-se de passagem e venceu o jogo por 2x1 numa grande campanha do moto nesse mata-mata se recuperando de todo brasileiro da Série D onde o moto deixou a desejar na fase de classificação mostrando que existem dois campeonatos o mata-mata e o outro na fase de classificação claro aí tem várias coisas pra comentar primeiro aqui tem dois campeonatos tem quem sabe campanha futebol sabe quando você tem o mata-mata o Hinaldo tá feliz aí porque o moto dele passou de fase sabe tava comemorando com um amigo no final de semana dançou inclusive tudo por conta da alegria claro tá certo é assim ó o moto fez uma primeira fase horrível horrível o moto arriscou não se classificar no grupo do moto e olha lá se classificou na última rodada isso é absurdo se a gente levar em consideração muda o chip mudou o chip mata-mata 4x1 4x1 Hinaldo mostrando ali dormindo com a bandeira do moto ele e o rapaz comemorando e rapaz partida do moto com a bandeira lá tá certo claro foi com os amigos comemorar faz parte aí assim mudou o chip e o moto atropelou 4x1 no agregado 4x1 no agregado com sobra com sobra o moto era pra ter batido mais aqui cá pra nós o moto jogou um grande futebol nos dois jogos principalmente no jogo em São Luís no estádio Neuzio Santos sim esse quarteto aqui ó Marcio Diogo craque pra mim o craque da série Ted Love Ted Love Danube Danube como joga a bola esse Danube e o Henrique o Henrique não foi bem lá em Belém lá na região metropolitana de Belém mas jogou muita bola foi decisivo em São Luís exatamente então assim foram importantes decisivos o moto atropelou o Castanhal passou por cima era uma equipe que até então era cotada pra passar do moto por conta dessa campanha absurda que fez é eles vieram pra cá pra São Luís imaginando que ia passar que ia passar só que não passou pegou uma porrada futebol não é assim tem que respeitar o opão do nosso e ninguém ganha de véspera não ninguém ganha de véspera no futebol e por sinal se você falar muito que vai ganhar de véspera tá quase escrito que tu vai perder tá quase escrito no futebol tem quase essa máxima todo mundo ninguém senta na cadeira o Greg deixa eu fazer justiça aqui vamos lá um reconhecimento ao técnico Zé Augusto chegou o moto dentro de uma desconfiança normal porque é um treinador em começo de carreira um treinador que jogou muita bola como atleta eu vi o Zé Augusto jogar partidas memoráveis vestindo a camisa 10 nos clubes por onde passou aqui e lá fora sempre foi um grande jogador sempre foi um jogador de caráter de responsabilidade e como técnico ele mudou a forma de jogar do moto totalmente ele deu um padrão tático ao time do moto fez o time ele tem feito modificações no momento certo e de maneira correta e fez o time ficar ofensivo e justiça seja feita ele respondeu a toda essa insegurança que é normal repito o moto é uma grandeza no futebol do Maranhão e do Nordeste treinador novo o treinador maranhense que é bom trabalhador também mas não deu certo e ele chega numa desconfiança incrível a torcida do moto nós da imprensa imaginando que um técnico treinador de fora pela experiência seria o melhor e ele vem e faz um grande trabalho como está fazendo mostra personalidade mostra trabalho e responde com competência justamente toda essa atmosfera que quando ele chegou no moto tinha é verdade reconhecendo o trabalho do Zé Augusto que é fundamental sim principalmente nesse processo de ofensividade do moto o moto era um time que fazia pouco gol e agora não parece que ele conseguiu encaixar as quatro peças que você falou muito bem e olha lá o Felipe que era artilheiro do moto vamos dizer assim pré-Zé Augusto jogou demais nessa partida agora de volta e é o artilheiro na temporada isso e aí ele jogou demais então assim o moto ofensivamente está muito bem defensivamente também se ajustou e está bem legal vai ter a volta do Vander para os jogos de confronto das oitavas de final a gente só destaca aqui devido ao a gente só destaca aqui Jurinha que nas oitavas de final o moto vai encarar uma pedreira o moto vai pegar um time de camisa porque o Castanhão não tem camisa fez uma boa campanha mas não tem camisa nenhuma não tem tradição nenhuma agora o moto encara o América de Natal não tem tradição em grandes competições porque esse time tem uma história de quase 98 anos sim mas no futebol profissional nas competições essa é quando a gente fala do Pará fala de Paissandu fala Remo Tunaluso Tunaluso é exatamente assim agora o moto pega o América de Natal que eliminou Itabaiana aí o Moto História já é um clássico do Nordeste isso e é um time rico um time que está afundado em uma série D há muitos anos o Tarso ainda está desesperado para ser dessa série D tem torcida tem torcida e é um time que tem camisa na fase de grupos foi terceiro isso nesse mata-mata contra o Itabaiana de Sergipe matou em casa 1x1 gerou uma desconfiança e ganhou fora 2x0 mas nesse domingo ganhou por 2x0 em Lagarto isso em Sergipe despachando Itabaiana exato então falta só a gente só a CBF definir ainda a jurinha mas vai definir rapidamente essa definição aqui primeiro jogo domingo que vem na Arena das Dunas que é estádio de Copa do Mundo que o América manda os seus jogos lá em Natal a capital espacial do Brasil falta a CBF divulgar o horário e o jogo de volta o Moto já comunicou no Instagram que será no Newsinho Santos Newsinho Santos falta também só comunicar o horário mas deve ser 3x30 da tarde que está sendo os jogos são 3x30 da tarde por que que o Moto joga a segunda partida dessa vez em casa porque o Moto na soma passou o América o América o Moto ganhou dois jogos e o América ganhou um e empatou um ô Greg se o Moto vai bem se recuperou de forma muito interessante na Série D o Sampaio Correa a dois jogos consecutivos não sabe o que é vencer muito pelo contrário jogando contra a pior equipe da Série B do Campeonato Brasileiro na última sexta-feira foi surpreendido e perdeu o jogo por 2x0 para o Confiança detalhe foi a primeira vez que eu vi o técnico Felipe Surian que gosta muito de mexer no time do Sampaio Correa entrar com 2x0 de ofício estreou o Leal Arthur que saiu do avião fez o treinamento foi pro jogo veio do Oeste veio do Oeste foi rebaixado caiu para a Série D e o Nadson os dois no meio campo e dois volantes e dois volantes o Sampaio teve maior posse de bola em todo o jogo mas não teve produção ofensiva nenhuma e com a saída do Eloy do time ficou patenteado que o Sampaio não tem um jogador com a característica de fazer a transição ali na entrada da grande área até a intermediária ofensiva ninguém para pegar essa bola e sair com passadas longas como o Eloy faz não tem outro jogador e ele não entrou de jeito nenhum na partida é, vamos lá Sampaio tem há dois jogos joga pessimamente horrível o Sampaio jogou muito mal contra a equipe do Operário no empate 0x0 aqui em São Luís e assim o Operário também não jogou nada foi um jogo deplorável o Sampaio Operário aqui no aspecto técnico mas a responsabilidade era do Sampaio era do Sampaio que jogava para chegar na quinta posição do campeonato brasileiro em casa no Castelão exatamente tinha a obrigação de ganhar o jogo não ganhou foi um jogo triste horrível contra a equipe do Confiança não o Confiança fez o que dava por quê? porque o Confiança é o pior time da Série B jogou no erro do Sampaio o Sampaio chutou duas bolas que nem posso considerar chute um foi um peteleco foi um recuo exato um recuo do Leonardo do goleiro não dá a atuação do Sampaio foi ridícula ridícula eu vou além o grupo do Sampaio foi irresponsável foi viu o Sampaio foi irresponsável no jogo contra o Confiança foi bem efático o presidente Sampaio precisa cobrar esse grupo de jogadores e cobrar também não tem essa história porque o Felipe Surian deixou a proposta coisa nenhuma ele ganha dobrado no time do Sampaio dobrou ele dobrou o salário dele e ele tem feito algumas modificações coloca o time pra jogar de forma diferente esse resultado aí eu debito na conta dele é bom treinador é um técnico que negou a leitura de jogo mas tem hora que ele faz algumas modificações que não dá pra entender na escalação e dentro do jogo não dá pra entender porque o Sampaio desaparece com alguns jogadores Gui Campana quando não jogava o Daniel Costa quem jogava? era ele não joga mais não joga Romarinho sumiu o titular no jogo contra o Lúcio fez um gol desapareceu não joga mais mas por que? não sei é entrado de vez em quando por que? não sei não dá pra entender não dá pra entender mesmo por exemplo você foi bem Júria o seu Felipe Suriano tem errado bastante o Sampaio tem jogado muito mal nas partidas como já falei o Operário e Confiança é uma coisa bem característica bem óbvia que aconteceu isso todo torcedor que acompanhou o jogo pode perceber o Sampaio não jogou nada contra a equipe do Confiança que é uma equipe péssima fraca sem qualidade técnica não tem quem viu o jogo viu que o Confiança o Sampaio foi surpreendido porque o Confiança deu a bola ao Sampaio porque não tem qualidade técnica e o Sampaio não sabe fazer outra bola não soube fazer exatamente o Sampaio não soube fazer outra bola o Confiança foi lá e matou o Sampaio por que? porque o Sampaio pra o torcedor entender que já comprou o futebol já entende é uma equipe que característicamente é uma equipe de contra-ataque é uma equipe que se protege muito bem ficou por muito tempo a melhor defesa sem pegar gol na série B cadê o treinador pra modificar a maneira de jogar do time quando o time adversário dentro de casa abdica porque não tem qualidade só nós vamos ficar aqui aguardando o Sampaio jogar no final não vamos sair pro jogo e aí o Sampaio não soube criar buscar o caminho pra poder não soube mas isso aí é o que a gente vem conversando nos bastidores que eu te disse que o time do Léo Condé pra mim me agradava mais porque o time do Léo Condé do ano anterior ele tinha uma característica que era o seguinte todo jogo ele tentava mandar no jogo administrar o jogo esse elenco do Sampaio é melhor só que o Felipe tem mais opções é melhor só que o Felipe Suriano pra mim em comparação com o Léo Condé ele tem menos criatividade e diversidade de opções de como o Sampaio joga ele tem um modelo de jogo esperar o time defesa bem forte postada e explora contra-ataque com os pontos joga de forma reativa isso Pimentinha e Jean Silva não o time do Léo Condé não era o contrário tentava jogar de igual pra igual e administrar o jogo e conduzir o jogo em qualquer lugar podia dar errado mas ele tentava assim com o resultado e com os outros resultados o que foi bom pro Sampaio porque as equipes não dispararam pra resumir dado o avançado da hora o Náutico perdeu de virada pro Botafogo 3x1 cutucou o fogão com o Varacuta levou de 3 sim só o Guarani e Conte empataram bom pro Sampaio e o Vasco da Gama o gigante na colina empatou com o Cruzeiro bom pro Sampaio também o jogo teve a maior reclamação da rodada mas foi uma loucura mesmo foi um gol que não foi mas o resultado foi bom foi bom Sampaio terminou na sétima colocação com 35 pontos só destacando que nesta terça-feira volta do público aos estádios Sampaio e Brusque 7 horas da noite estádio Castelão volta do público ao estádio é simbólico é marcante e no domingo dia rodada semana cheia de trabalho do Sampaio no domingo só isso Botafogo e Sampaio no Engenharão 4 18 e 15 só isso Engenharão antigo porque hoje é o Nilton Nilton Santos Nilton Santos homenagem à enciclopédia do futebol brasileiro no bairro do Engenho de Dentro lá no Rio de Janeiro E nós estamos chegando ao final do Esporte em Debate toda segunda-feira temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia canal 9.2 e TVN canal 17 além das redes sociais 8 da noite e as terças-feiras Greg a reprise do programa 7 e meia da manhã e 2 e meia da tarde Jorinha os canais de interação para que o público possa participar sugerir pautas o telespectador pode acompanhar nosso programa através do nosso canal de interação primeiro é nosso site que é o al.ma.leg.br barra tv tem também o telefone da nossa redação que é o 3269 3028 nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela antes de encerrar o programa eu queria mandar um abraço para você parabéns pelo seu aniversário no dia 20 de setembro profissional de mão cheia amigo do coração irmão do peito que eu tenho na minha vida graças a Deus muitas felicidades muita saúde Jorinha obrigado só assim você vai pagar um jantar hoje é do que tem que botar o jantar então gente obrigado obrigado Rinaldo Bispo Frank Quemuel não e todos obrigado pelo trabalho a gente se vê sempre aqui na TV Assembleia tchau gente até a próxima tchau até mais tchau